A colheita da safra de café deste ano em todo o Brasil já ultrapassou os 50% e mesmo com este avanço, o preço da saca de 60 quilos do grão continua subindo. O Brasil representa 39% de toda a produção mundial. A crise nos países que estão na sequência do ranking de produção do grão colocam o Brasil em destaque. Atrás nós temos países como o Vietnã, como Colômbia, que ficam em segundo e terceiro lugar respectivamente e também na parte da exportação, no cenário de exportação, o Brasil também é líder, representando 31% da exportação. E a gente tem muito a crescer, principalmente quando a gente olha o cenário de produtividade. A gente tem produtores com 40, 50 sacos por hectare, mas a nossa média nacional ainda gira em torno de 29 a 30 sacos por hectare. Então o Brasil é protagonista, tanto no volume de produção com 39% e tanto no volume de exportação com 31%. E esse ano a gente tem um cenário muito favorável do ponto de vista de precificação em função das ocorrências que tiveram, principalmente no Vietnã. O Brasil segue firme na produção e, segundo o especialista, tem condições de suprir essa demanda global. Vai por algumas razões. Primeiro que o Brasil já é reconhecido por ter um café de qualidade, já é reconhecido por ser um país com alta vocação para produzir café de qualidade, tem um potencial de crescimento muito grande ainda. Então esse ano nós estamos falando aí numa expectativa do Brasil esportar algo em torno de 43 a 45 milhões de sacas de café. Então não será limitante para nós atender essa demanda mundial. Mesmo com a peneira baixa refletindo nessa safra de 2024, a qualidade do nosso grão surpreende. Segundo especialistas, as influências climáticas que impactaram na produção são pontuais. Esse é um desafio que nós temos para essa safra. Em algumas regiões, por questão de clima, e as trevas estão mais exigentes na qualidade do café, então a questão de peneira, a questão de precificação, a questão de qualidade para algumas regiões, onde o clima não foi favorável, isso será um desafio. Por outro lado, nós temos hoje a relação estoque-consumo de café mais baixa dos últimos 40 anos. A expectativa também é alta para os preços do café no mercado interno e externo. Por isso que nós temos um apontamento hoje na Bolsa de Nova York, já sinalizando aí 220, 230 centos de dólar por libra-peso. Que isso combinado com o dólar de 5,60, quase 5,70 que bateu essa semana, nós estamos falando de café aqui no Brasil agora de 1.350, 1.400 reais. Então mesmo com a produtividade ao redor de 30 sacos por hectare, mais a combinação de câmbio, mais a combinação de uma redução na oferta do Vietnã, nós temos uma expectativa de preço espetacular para o Brasil.